E aí galera, tudo bem? Então, um videozinho rápido aqui, ensinando a vocês aqui a trocar a bateria do seu controle longa distância. Isso aqui é um modelo SX2 da Stetson. Às vezes o seu som fica falhando, o controle não pega muito longe, pode ser a bateria que esteja fraca. Então, primeiramente, para trocar aqui, vocês vão precisar da bateria, no caso, a do controle aqui é esse modelo CR2032. Bateria que tem placa-mãe, qualquer lojinha aí você encontra. Tá aqui, CR32. E uma chave de fenda Phillips, ponta estrela, ou uma faca de mesa qualquer. Pronto. Peno e Simão, você vem, pega seu controle, retira a capinha protetora de silicone. O controle é preto, normal. Vocês aí puxam, retiram a capinha. Tá aqui o controle. Ó, dois parafusos estrela aqui atrás, Phillips. Você vem, pega sua chave e retira aqui. Vou dar uma parada aqui, só para tirar o parafuso, viu galera. Volto junto. Então galera, voltando aqui, já removi os dois parafusos. Vocês vem, pega essa bateria, olha onde é o ponto positivo nela. Essa daqui é aqui, ó. Tem um maisinho aqui indicando. Ponto positivo. Não tá focando aqui. Mas é isso aí, vocês olham. Pronto. Vem aqui no seu controle. Puxou ele, ó. Abriu. Vai ter o circuito. Eu recomendo vocês abrirem ele de cabeça para baixo. Que aí não vai sair nada do canto. Abriu aqui. Ó, a bateria antiga, velha aqui. Segurou aqui a plaquinha. Com o dedo vocês empurram para trás. Olham bem como é que ela tá. Essa parte aqui que tem a... Essa listinha preta para baixo. Vem, insere a nova bateria. Rapidinho aqui, ó. No canto. Olha se tá dando sinal. Ó, controle aí. Bateria zero. Agora é só fechar. Vem, fechou. Colocou os dois parafusos aqui. Tá zero o seu controle aí do som. Pronto pra você moer de novo. Valeu, galera. Se o vídeo ajudou aí. Se inscreve aí no canal que toda semana é vídeo novo, hein. Fui! Fui! Fui!